Ile-a-ie, como você é bonito de se ver Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ter Ile-a-ie, como você é bonito de se ver Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ter Ile-a-ie, sua beleza se transforma em você Ile-a-ie, que maneira mais feliz de viver Ile-a-ie, como você é bonito de se ver Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ter Ile-a-ie, como você é bonito de se ver Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ter Ile-a-ie, sua beleza se transforma em você Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ver Ilê, aê, como você é bonito de se ver Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter Ilê, aê, sua beleza se transforma em você Ilê, aê, que maneira mais feliz de viver Ilê, aê, como você é bonito de se ver Ilê, aê, como você é bonito de se ver Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter Ilê, aê, como você é bonito de se ver Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter Ilê, aê, sua beleza se transforma em você Ilê, aê, que maneira mais feliz de viver Ilê, aê, como você é bonito de se ver